Alô Novo Iguaçu 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 Lá na pista galopar Eu quero ouro e na piscina vou ganhar Eu mergulhei Mergulhei, jadei, quero ouro e prata Pedalei, com asfalto e no meio da mata Sou da cultura racional Trazendo a paz na hora exata Nasci no Rio de Janeiro Vou vejear nessa recata Fala de paz e amor é meu dever União entre as nações Vem cá pra ver Que nessa competição Todo mundo já ganhou Universo e desencanto Olimpíada do amor Fala de paz e amor é meu dever União entre as nações Vem cá pra ver Que nessa competição Todo mundo já ganhou Universo e desencanto Olimpíada do amor Na Grécia tudo começou Na Grécia tudo começou No mundo a Olimpíada partiu A tocha nunca apagou Na mão de um corredor E veio aqui pro meu Brasil Na Grécia tudo começou Na Grécia tudo começou No mundo a Olimpíada partiu No mundo a Olimpíada partiu A tocha nunca apagou Na mão de um corredor E veio aqui pro meu Brasil Muito obrigado minha presidente Saúde e sossego para todos nós Alô no Amigo Azul Alô no Amigo Azul Alô no Amigo Azul Alô no Amigo Azul Os Jogos Olímpicos vão começar Chegou a hora Arrepia a bateria Na Grécia tudo começou Na Grécia tudo começou Na Grécia tudo começou No mundo a Olimpíada partiu A tocha nunca apagou Na mão de um corredor E veio aqui pro meu Brasil Chegou a vez O meu Rio de Janeiro Eu sou ferreiro e de homenagear Esses jogos tão emocionantes Unido e do raciocínio Também vai participar Meu futebol tem alegria Simpatia Alô no Amigo Azul O acentismo de um guerreiro É pela paz universal Eu vou pegar minha canoa No meu dedo e vou lemar Eu vou correr lá do alto Vou pular Vou montar no meu cavalo Lá na pista canopar Eu quero ouro e na piscina vou ganhar Eu vou pegar minha canoa No meu dedo e vou lemar Eu vou correr lá do alto Vou pular Vou montar no meu cavalo Lá na pista canopar Eu quero ouro e na piscina vou ganhar E eu falei mergulhei Mergulhei Madei Quero ouro e prata Pedalei Pós palco e mudei o da mata Sou da cultura racional Trazendo a paz na hora exata Nasci no Rio de Janeiro Nasci no Rio de Janeiro Vou vejear Desencanto Olimpíada do amor Na Grécia tudo começou Na Grécia tudo começou Chegou a vez no meu Rio de Janeiro Chegou a vez no meu Rio de Janeiro Sou guerreiro E vim homenagear Esses jogos tão emocionantes E vim homenagear E vim homenagear E vim homenagear E vim homenagear Eu vou fugir lá do alto Vou pular Vou montar no meu cavalo Lá na pista canopar Eu quero ouro e na piscina vou ganhar Eu vou pegar minha canoa Do meu pé e do meu mar Eu vou fugir lá do alto Vou pular Vou montar no meu cavalo Lá na pista canopar Eu quero ouro e na piscina vou ganhar Eu mergulhei Mergulhei Madei Quero ouro e prata Pedalei Com asfalto e no meio da mata Sou da cultura racional Trazendo a paz Na hora exata Nasci no Rio de Janeiro Vou vejear Nessa arrecada Pode fazer tudo É meu bebê Com milhões das razões Vem cá pra ver Que nessa competição Todo mundo já ganhou Universo e desencanto Olimpíada do amor Fala de paz e amor É meu bebê União entre as nações Vem cá pra ver Que nessa competição Todo mundo já ganhou Universo e desencanto Olimpíada do amor Na Grécia tudo começou Na Grécia tudo começou No mundo a Olimpíada partiu Tá bonito, tá bonito A tocha nunca apagou Na mão de um corredor E veio aqui pro meu Brasil Na Grécia tudo começou Na Grécia tudo começou No mundo a Olimpíada partiu Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê A tocha nunca apagou Na mão de um corredor E veio aqui pro meu Brasil Muito obrigado minha presidente Saúde e sossego para todos nós Alô Novo Iguaçu Alô Novo Iguaçu Alô Novo Iguaçu Alô Novo Iguaçu Os Jogos Olímpicos vão começar Chegou a hora Arrepia a bateria Na Grécia tudo começou Pro mundo a Olimpíada partiu A tocha nunca apagou Na mão de um corredor E veio aqui pro meu Brasil Na Grécia tudo começou Na Grécia tudo começou Pro mundo a Olimpíada partiu A tocha nunca apagou Na mão de um corredor E veio aqui pro meu Brasil Ó meu Rio Chegou a vez O meu Rio de Janeiro É o seu guerreiro e de homenagear Esses jogos tão emocionantes Unido e do raciocínio Também vai participar Tá bonito Meu futebol Meu futebol tem alegria Simpatia Que a gente tem alegria Que a gente não tem alegria É o que é isso E o que é isso É o que é isso É o que é isso É o que é isso Eu acordei lá no alto, vou pular, vou montar no meu cavalo, lá na pista galopar Eu quero ouro e essa piscina vou ganhar E eu falei, mergulhei Mergulhei, madei, quero ouro e prata Pedalei, com asfalto e no meio da mata Sou da cultura racional, trazendo a paz na hora exata Nasci no Rio de Janeiro, vou vejear nessa regata Fala de paz e amor, é meu dever, união entre as nações Vem cá pra ver, que nessa competição todo mundo já ganhou Universo em desencanto, olimpia do ar do amor Fala de paz e amor, é meu dever, união entre as nações Vem cá pra ver, que nessa competição todo mundo já ganhou O universo em desencanto, olimpia do ar do amor Na Grécia tudo começou, na Grécia tudo começou No mundo a olimpíada partiu, a tocha nunca apagou Na mão de um corredor, que veio aqui pro meu Brasil Na Grécia tudo começou, na Grécia tudo começou No mundo a olimpíada partiu, a tocha nunca apagou Na mão de um corredor, que veio aqui pro meu Brasil Chegou a vez, no meu Rio de Janeiro Eu sou guerreiro e vim homenagear Esses jogos tão emocionantes Junido e no raciocínio também vai participar Meu futebol tem alegria, simpatia, o total O atendismo de um guerreiro é pela paz universal Eu vou pegar minha canoa, o meu pé me vou lemar Eu vou fugir, ação, vou pular Vou botar no meu cavalo, tá na pista, garotar Eu quero ouro e na piscina vou ganhar Eu vou pegar minha canoa, o meu pé me vou lemar Eu vou fugir, ação, vou pular Vou botar no meu cavalo, tá na pista, garotar Eu quero ouro e na piscina vou ganhar Eu mergulhei Mergulhei, badei, quero ouro e prata Pedalei, pós-falque no meio da mata Sou da cultura racional, trazendo a paz na hora exata Nasci no Rio de Janeiro, vou velejar nessa regata Fala de paz e amor, é meu bebê União e traz razões, vem cá pra ver Que nessa competição, todo mundo já ganhou Universo e desencanto, olimpíada do amor Na Grécia tudo começou Na Grécia tudo começou No mundo, a Olimpíada partiu A tocha nunca apagou Na mão de um corredor E veio aqui pro meu Brasil Na Grécia tudo começou Na Grécia tudo começou No mundo, a Olimpíada partiu A tocha nunca apagou Na mão de um corredor E veio aqui pro meu Brasil Muito obrigado minha presidente Saúde e sossego para todos nós